Oi, an, 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 oi, an, an, oi, an, aí, oi, an, an, an Kaka, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Esse álbum seus amigos vai mordando pras mulher O novinha da Pepeca, raspadona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona E novinha da Pererequinha, senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca Raspadinha, areca, que vem rebolando, de perna aberta E novinha da Pererequinha, senta na pica pequena, senta na pica grandona Kaka, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Esse álbum seus amigos vai mordando pras mulher O novinha da Pepeca, raspadona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca A espadinha, careca, que vem rebolando, de perna aberta Ei, novinha da pererequinha, senta na pica pequena, senta na pica grandona A espadinha, careca, que vem rebolando, de perna aberta